As habituções são Marlos Monte e Joelson Silva. Serviço, Seoc, Laval. Let. Let. Giro, all. Let's go. Let's go! Let's go! 1-0 1-2 2-0. 3-2. 2-4. 3-4. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. 6-0. 5-0. 6-0. 6-0. 4-0. 6-0. 6-0. 7-0. 4-0. 7-0. 7-0. 5-0. 7-0. 6-0. 7-0. 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 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. E aí E aí E aí E aí